e aí e aí amigos e youtube beleza aqui quem tá falando é o andy e hoje vou fazer mais um vídeo comenta aqui resident evil revelations 2 continuando nosso detonado né agora parto 11 galera então let's go vamos que vamos a e continuar essa aventura épica e vamos que vamos deixar ver como é que tá nosso inventário aqui o pessoal que tá Quem é você? O que você quer? 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 Como o Barry. Você diz, hey, o Rex turn left, e ele vai para a direita, só para que ele possa sentir que ele conheça melhor. Sim, meu grande irmão era assim quando eu cresci, também. Eu me enganei uma vez e... Eu não precisava de sua ajuda se sentir ruim. Aqui está o emblema, 5 barra 11. Vamos lá, vamos continuando aqui. Vamos que vamos a todo vapor, cara. Acho que aqui vai ter o mapa, né? Mapa dos esgotos. Tá, vou precisar da Moira aqui, que a gente vai pegar. E em cima tem uma caixa, né? Shotgun. Tchau. 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 Ok, mais uma peça Deixa eu passar a munição pra Claire aqui Tá Mano, essa parte do jogo aqui me faz lembrar de The Last of Us também, mano Tem uma parte muito parecida aqui Eita Tá, aqui é o seguinte, galera Muda pra Moira, que aqui tem um desenho, tá 5 barra 6 Vou subir aqui Ih, tem baça, hein Aqui é o seguinte, galera Tem algumas coisas que se a gente fizer nessa parte Vai influenciar quando a gente passar com o Barry aqui, beleza? Então Tem que tomar Olha, a Moira Molhadinha, velho Hum, doçura, hein Deixa eu ver o que tem aqui Munição de pistola automática Aqui tem munição de shot Deixa eu trocar pra Pra Claire Uma coisa bem importante aqui, galera É que não dá pra correr na água, beleza? Então quando tiver bastante inimigo aqui na água A gente fica mais lento Tá, aqui vai ter mais uma caixa pra gente pegar Deixa eu pegar essa munição Álcool Papel higiênico Não Pano Tá, aqui tem uma peça Rara, né? Caixa de peças rara E aqui é o seguinte Vamos jogar Essa caixa aqui E agora a gente troca pra Claire Sobe Deixa eu ver E aqui, ali atrás daquelas caixas ali Tem um emblema, beleza? 6 barra 11 Beleza? Aqui é o seguinte, galera Não dá pra gente ir Do outro lado Com a Claire, beleza? Só quando a gente estiver jogando com Barry Mas Pra gente passar pro outro lado ali Com Barry A gente vai ter que Ter jogado essa Né? Esse cubo aqui De arame De metal Sei lá Que merda é essa? Aí a gente vai poder pegar isso aqui Pô ali E subir com Barry Não é pra gente aqui Tá, ligado? Deixa eu pegar a arma Aqui, peraí Vamos seguindo de boas Quem é que tá ali? Ai, cara Pegou em mim ainda Derrubado Puta, fodeu Clear! Obrigado por isso Teve jeito Eu tive que usar um tiro aqui Uma coisa que me incomoda Bastante nesse jogo aqui É o tempo de recarregamento Mesmo a gente usando ali As peças e algumas armas É uma puta embaça Pra carregar, tá ligado? No final dessa parte aqui Não nesse vídeo Eu não sei, né? Mas A gente vai enfrentar um boss Puta, malandro Eu fico puto, tá ligado? Porque demora muito Pra carregar as armas Comigo Deixa eu abrir aqui Primeiro Reco, tá ligado? Bom, a Claire tá na nossa bota aqui Cai aí Munição de pistola automática Tem baça, hein? Deixa eu ver se a gente sai aqui Ah, tá Vamos subir aqui que tem algumas coisas pra gente pegar também Deixa eu ver se é isso mesmo Uma safira, uma plantinha vermelha O interessante é que nesse Resident Evil Não tem plantas azuis, hein? Vou passar, tá Não tem planta azul aqui Belezinha, deu um checkpoint Por isso é bom a gente sempre deixar aqui as armas carregadas Porque se for pra deixar pra carregar em cima do cara, malandro É zique, hein? Ah, deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui, né? Combina Pegar mais uns tourniquete Passar Passar É, munição não precisa deixar com a Moira, né? Não tem como ela usar mesmo, então Sem chance No way Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente pegar antes aqui Tem sim, mas só com a Moira Vai vir bastante inimigo aqui, hein, galera Então Opa Opa, opa, opa Estilo Alan Wake, né, mano A gente A gente joga a luz no bagulho Olha só, velho E o bagulho sai, né, velho Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer, velho Garrafa explosiva Garrafa explosiva, incendiária Garrafa explosiva, incendiária Garrafa explosiva, incendiária E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Filha da puta Caralho, cadê o cara? Morreu Nossa, vai ficar violento hoje, velho Essa musiquinha é o maior pânico, né, velho Cara, não vou usar a planta ainda Deixa eu ver como você está aqui, Maira Mano, tinha alguma coisa para pegar aqui Com a moira, velho Estou tentando lembrar Não sei se aqui ou lá na frente Aqui, ó Ah Cinco balas de pistola, velho Que merda Tá, aqui tem umas pegadinhas, né, cadê? Eita Ouvindo um barulhinho estranho Eita Que isso Caralho, que susto, mano Tô jogando na madruga aqui Tá mal silêncio no meu quarto, tá ligado? Aí deu um barulho assim estranho, velho Merda Tá tudo tão calmo Tá tudo de boas Deixa eu dar uma averiguada aqui Que tem um tempo que eu não passo aqui, velho Vixi, olha aí, ó Ó Os caras só de tocar, tá ligado? Estou aqui Suaves Tranquilão É, mole Eu vou ter que te empurrar, né, mano Você não vai, né, velho Não tô fazendo merda Vai, vai estourar nela Ah, trouxa Você fica ligeira Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cara, nem vou passar naquela tábua ali Porque Eu já sei a merda Que acontece Eu não vou perder meu tempo, tá ligado? Eu já sei a merda É, eu já sei a merda Puta Solta caralho Olha embaixo Olha embaixo Para carregar a arma Pessoal que não está inscrito no canal Está acompanhando os vídeos Se inscreve aí Que quer acompanhar os vídeos Se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos Beleza Ah não, aqui tem um negócio para a gente pegar Pera aí Ah, ela não cai aqui, mano Porra Uma coisa depois de outra Aqui, ó Aqui, ó Peças Raras E depois Depois que a primeira tábua ali quebra A gente fica com medo das outras quebrarem, né, mano Foda Tchau, tchau Segui comigo. Não é possível. Caramba, eu tô sem garrafa. Tanta coisa ali pra montar, mas falta um ingrediente ali importante. Ah, essa parte aqui a gente vai ter que usar bastante a Moira. Bom, vou pedir pra vocês pausarem o vídeo aí pra poder ler a mensagem, beleza? Tá, aqui vai ter um barato muito louco que a gente vai fazer, mas muita hora nessa calma aí. Vamos pegar aqui primeiro as anotações e tal. Tem pólvora e aqui tem um desenho. Aliás, o último desenho desse episódio. Tá, deixa eu pegar aqui. Primeiro, cara, vamos pegar mais um emblema aqui, o sétimo emblema, né? Fica lá no fundo, galera. Aqui, ó. Olha, esse tem um negócio pra pegar aqui, né? Ah, uma garrafa. Belezinha. Beleza, 7 barra 11. E agora, galera, a gente vai pegar uma arma aqui bem importante, beleza? Bem importante mesmo. Mas a gente vai ter que fazer um esqueminha aqui. Bem cabuloso, tá ligado? Primeiro, vocês vêm aqui, ó. Ó. Certo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver. 6, 7. 6, 7. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, aqui a gente pega uma arma muito boa, né? Já podemos trocar aqui pra Claire. Peraí, deixa eu ver qual que eu vou deixar pra trás aqui. Bom, vamos deixar pra trás a Magno, porque... Depois a gente pega ela lá na frente. Cara, eu preciso mudar uma coisa aqui, galera. Tá, é assim que eu gosto de jogar. Eita, o retorno da múmia aqui, ó. Tem uma peça aqui também. Só que a gente tá cheio, né? Belezinha que tem aqui embaixo. Tá, lembrando que a gente não perde ali a Magno, tá? Quando a gente passar ali na mesinha de tunagem de armas... Pra gente fazer o upgrade nas armas, a gente pode pegá-la de volta. Lembrando que... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E adicionar o vídeo a favoritos, beleza? Para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!